Bande Entrevistas, oferecimento Cressol. Vem junto, somos a Cressol. Muito bem, hoje nós vamos bater um papo aqui no Bande Entrevista com o deputado estadual Evandro Araújo. Ele que é ligado à Igreja Católica, faz um trabalho junto à Igreja há mais de 30 anos. É um exemplo aí. Tudo bem, deputado? Tudo bem, Carlinhos. Um prazer para mim estar aqui com vocês no teu programa, que é tão falado. Já tinha, assim, muita notícia boa aqui do teu trabalho. Conversar um pouquinho, né? Conhecer o deputado. O que nós fizemos? Nós fizemos um podcast para levar as pessoas, quem é o deputado, quem são os nossos representantes e essa é a ideia. Você nasceu aonde, deputado? Eu nasci no município de Autônia. A minha mãe nasceu em Maringá, porque antes a nossa família veio de Minas Gerais. Meu avô e minha avó, os pais da minha mãe de Minas Gerais, eles vieram para Maringá. Minha mãe nasceu em Maringá e depois eles foram tentar a vida em Autônia, naquele tempo do café. E lá minha mãe conheceu o meu pai em Autônia e eu nasci lá. Mas depois, com 15 dias de vida, a gente voltou para cá. Você já veio para Marialva ou Maringá? Voltei para Maringá e depois Marialva. Marialva. Isso. Você estudou a sua vida toda, você cresceu em Maringá então? Cresci uma parte da minha infância em Marialva. Depois minha mãe foi tentar também a vida, trabalhar em São Paulo, no ABC, Paulista. Aí eu morei lá. Depois a gente foi, moramos em Manaus, no Amazonas. Nossa. Eu tive muita experiência. Porque eu tinha um tio que morava lá e aí minha mãe também foi trabalhar lá. Eu voltei de novo para São Paulo com aproximadamente 12, 13 anos de idade, no início da adolescência. E aí ali eu fiquei até os meus 16, 16 e meio, quase 17 anos. Ali eu comecei a minha vida trabalhando, carteira assinada já de 14 para 15 anos naquela época. Aquela época podia, né? Aquela época podia. E voltei para cá, né? Para cá e fui estudar no Gastão Vidigal quando eu tinha 17 anos de idade. Gastão Vidigal. Aqui no Gastão Vidigal, perto da UEM. E ali eu continuei, terminei o ensino médio, depois fui para o... fazer ali o cursinho e tal e entrei na universidade. Você se formou na UEM, né? Me formei na UEM, comecei o curso de história, fiz um tempo de história. Depois precisei sair para trabalhar, porque eu trabalhava viajando e tal. E aí voltei para o curso de administração, concluí a administração, depois fiz mestrado. E também tive uma experiência na docência. Fui professor também universitário, trabalhei na Unicez do Mar. Trabalhei na faculdade adventista, né? E daí você foi... Porque assim, o primeiro cargo político seu foi de vereador de Marial, né? Isso. Como é que te levou para a política? O que me levou para a política, Carlinhos, foi a experiência dos grupos de jovens da igreja, né? A gente sempre tem uma pergunta, um questionamento quando a gente participa desses grupos, né? O que a gente pode fazer pela sociedade, né? O que a gente pode fazer para melhorar o espaço em que a gente vive? Porque a experiência de fé, ela não deve ser uma experiência intimista. Uma experiência, assim, subjetiva. Ah, eu tenho a minha fé e cuido da minha vida, dos meus interesses. Toda a experiência de fé genuína, verdadeira, ela te leva para algum lugar em relação ao outro, né? Ou ela te leva para ser um empresário melhor, ou ela te leva para ser um profissional melhor, ela te leva para participar de uma obra social e também ela te leva para a política, né? Então, o questionamento para os jovens daquele momento que eu vivia era assim, no que bem a gente pode fazer para a sociedade? Nós tínhamos exemplos de pessoas que já estavam nesses grupos em outros lugares e que estavam trabalhando também na vida política e mostrando que não é só uma questão de você ficar naquele espaço de igreja, mas você dá testemunho de como é ser cristão, como é ser uma pessoa que crê também nos espaços da sociedade, né? Todo mundo lembra do Papa João Paulo II, que virou o São João Paulo II. Ele escreveu uma carta uma vez, que chama Cristo e Fidelis Leice. E lá nessa carta, acho que no número 42, ele fala assim, lá onde está organizado no índice, ele fala assim, no número 42, ele fala assim, que os cristãos não podem ter medo, abdicar de participar da política alegando perigo moral. Tipo assim, se eu entrar na política eu vou me corromper. Ninguém tem que alegar perigo moral. A gente tem que entrar e para dar testemunho de que é possível você ser um político, ser sal da terra e luz do mundo nesse espaço da política, né? Então você não tem que ter medo de ir lá e ser acusado, né? Porque as pessoas olham com preconceito para a política. Elas acham assim, ó, se alguém virou político não vai prestar mais, né? Porque a gente tem muita experiência ruim na política brasileira, muitos maus exemplos. Então as pessoas olham e falam assim, poxa vida, será que essa pessoa que entrou na política agora, ela é uma pessoa tão boa, agora virou político? Você já ouviu falar isso, né? Já, muito. E aí o Papa falava justamente isso, que não, que pelo contrário, que a gente precisa estar também no campo da política, no campo da cultura, das artes, no campo empresarial. Quer dizer, a gente tem que estar na sociedade porque o que você crê precisa transformar o lugar que você vive. Não é uma questão de crê para poder cuidar dos seus interesses, para só ter uma consciência melhor, mas é uma questão de crê para fazer o mundo melhor, para fazer o espaço que é de todos melhor. Não é só cuidar do nosso quintal, mas olhar com amor para aquilo que é de todos. Então foi daí que surgiu essa experiência da minha participação na política. Fazer política pública, né? Voltada para todos. Exatamente. E assim, o legal é que você trabalha, você continua na igreja, né? Você está há 30 anos. Continuo. Continua no grupo de oração, de reflexão, pregando e continua deputado fazendo a diferença também. Continuo. Porque assim, eu fui o jovem filho de um casamento que meu pai e mãe separaram muito cedo, né? E um jovem, um adolescente ali um pouquinho questionador, né? Como muitos adolescentes são. Eu tive a graça de ter uma experiência com a pessoa de Jesus Cristo, né? Ele é uma pessoa. E eu digo assim, a Santíssima Trindade são três pessoas em uma só. E essa graça de ter essa experiência ressignificou a minha vida, mudou a minha vida para uma caminhada. Eu não deixei de ter defeitos, não deixei de ter problemas, não deixei de ter, sabe? Mas me deu um norte, me deu um sentido. Eu descobri o que eu estou fazendo nesse mundo e para onde eu quero ir. E aí, não tem como mudar isso mais. Eu sou político, mas a minha essência é essa, entendeu? A minha essência vem daí. Se daqui a pouco eu tiro isso, acabou o Evandro, acabou quem eu sou. Então a minha identidade está profundamente ligada a essa experiência que eu tive. Que bacana. Deputado, eu sinto que a sua vida também é voltada para a família, né? A família e a igreja é sempre juntos, né? Eu tenho quatro filhos, né? Estou com 17 anos de casado. E assim, eu acredito, acredito que a família é um núcleo poderoso, né? Uma célula poderosa de transformação para a sociedade. Acredito nisso. Acredito que, inclusive, os políticos têm que aprender a respeitar mais a família, entendeu? Todos têm que ser respeitados. Eu sou contra qualquer tipo de discriminação, qualquer tipo de intolerância, de violência, com quem quer que seja. Mas é preciso olhar para esse núcleo, para essa célula e saber que ele tem um valor enorme. E que esse núcleo, essa célula, transforma as relações. Quando você tem um pai e uma mãe que cumprem o seu papel, você tem menos problema social, você tem menos problema com drogas, você tem menos problema com delinquência, você tem mais e a possibilidade de formar melhor o caráter. Então, assim, eu acredito muito na família. É que a educação sai de casa, né? Não é... Tem muita gente que espera da educação, da nossa educação, das nossas escolas, a educação. A educação começa nas nossas casas, né? Nós que temos que passar a educação para os nossos filhos. Pregar o amor, pregar a igreja. A igreja é fundamental, né? E dar exemplo, né? Porque, assim, o que a gente vê hoje na sociedade é que muitos delegam a educação dos seus filhos para a escola, para o colégio. Espera que o colégio faça aquilo que ele não faz em casa. Aquilo que ele não se ocupa em fazer. Ele não se sente responsável pela formação do caráter do filho, por exemplo. Então, infelizmente, esse é um processo de degradação. Um processo de desconstrução dos papéis. Por isso, eu acredito tanto nesse papel do pai e da mãe, sabe? Na formação do caráter, na educação. E você disse bem. É ali que começa. Não é delegar para a escola. A escola tem a missão de ensinar e educar do ponto de vista do conhecimento, da ciência. Mas quem tem o papel de educar para a moral, para os valores, é a família. A família tem esse papel. E a gente não pode delegar. Esse papel, na minha opinião, ele é intransferível. E, assim, eu acho que a família e a igreja têm que caminhar junto. Não tem como ter uma boa família se você não tiver uma formação religiosa séria do seu lado. Equilibrada, uma formação religiosa que te leva a olhar para quem está do seu lado, a fazer o bem, a respeitar o meio ambiente, a respeitar a natureza. E ter aquele espaço do culto garantido. A liberdade de você se reunir, de você celebrar, de você prestar culto de acordo com a sua fé. Então, isso é fundamental. E a religião, ela tem, sim, um papel. O horizonte moral, nosso horizonte moral, ele vem da experiência religiosa. As pessoas falam, ah, mas tem muita igreja complicada, tem muito escândalo, tem muito isso, tem muito aquilo. Sim, claro que tem, porque as igrejas são formadas de pessoas. O escândalo está nas pessoas. É, as pessoas, entendeu? Então, assim, é igual falar, ah, os políticos são ruins. Como se os políticos tivessem caído lá de Marte e caído aqui, ó, agora caiu um grupo de pessoas que são políticos. Só que as pessoas esquecem que os políticos nascem nas famílias, estão nas comunidades. Quer dizer, o político, ele é também um espelho daquilo que é a sociedade. Se o político é corrupto, se o político não respeita o dinheiro público, é porque tem alguém também que aceita isso. Que vota nesses políticos, que alimentam esse sistema de corrupção. Então, é exatamente isso que acontece. Então, assim, as religiões são boas, sim, porque naquela proposta primeira de respeitar o transcendente, respeitar a pessoa de Deus, a pessoa de Jesus Cristo, né? Tem outras pessoas que têm outras religiões, têm outra fé, mas respeitar isso, né? Respeitar aquele espaço de culto, isso é fundamental. E você disse, isso também tem muito a ver com o fortalecimento da família. É, eu acho que falta mais amor. O pai está presente, o celular, a internet tem distanciado esse papo importante que é da família. O deputado, o senhor foi para o Marial, aí o senhor virou vereador. O senhor já casou antes de ser vereador ou depois? Durante. Durante. Daí depois o senhor virou vice-prefeito. Virei vice-prefeito. Fui um vice-prefeito extremamente atuante. Eu lembro, eu me lembro. A gente tem muitas marcas positivas do nosso trabalho, assumi várias vezes a prefeitura como prefeito em exercício, mas não foi aí que eu ajudei muito. Eu ajudei muito como vice-prefeito mesmo, porque também trabalhei como prefeito em exercício, mas porque eu sabia exatamente o meu lugar, eu não queria tomar o lugar do prefeito. E eu assim, eu prestei um auxílio que foi determinante para que nós resolvêssemos muita coisa na cidade, para que nós pudéssemos fazer o bem e modificar muitas realidades na cidade naquele nosso mandato. Eu fui muito feliz nesse tempo, aprendi demais. O senhor esteve no executivo e está no legislativo agora. A minha experiência no executivo foi fantástica. Eu adorei realizar, adorei fazer as coisas. Porque quando você não está pensando só em você, quando você olha para um problema e quer resolver, que não é o teu interesse que está em primeiro lugar, a criatividade vem, a vontade de fazer o bem, você acha a solução para as coisas, sabe? E esse é o dom de quem é político. Eu acho que política é também uma vocação, é um chamado. Não é qualquer pessoa que tenha esse chamado para ser político. Você tem que ter aquela vontade, aquela vontade de resolver as coisas, de fazer o bem, de pensar em uma solução que é a melhor solução para o bem comum. E eu fui muito feliz nesse tempo como vice-prefeito. Aí o senhor decidiu ser candidato deputado? Isso. Já virou suplente e assumiu, né? Não, eu já no mandato de vice-prefeito eu fui convidado a ser candidato. Fiz 34 mil votos aquela vez, fiquei primeiro suplente. Mas o senhor chegou a assumir, né? Não, nesse não. Aí em 2014 eu disputei de novo. Aí eu fiquei primeiro suplente em 2014, aí eu assumi. Assumi no lugar do então deputado Ratinho Júnior, que hoje é governador do Estado. Ele saiu para ser secretário, eu era o primeiro suplente. E já no dia 2 de fevereiro eu assumi o mandato. E fiquei quatro anos, porque no meio do mandato teve um outro deputado que se elegeu prefeito de Cascavel, o Paranhos. E aí eu virei deputado definitivo. E sempre teve uma amizade muito grande sua do governador, né? Sempre um respeito, uma relação muito grande. Eu o conheci ainda, ele era deputado, né? E essa amizade não atrapalha a minha relação crítica com o governo. Eu sou da base do governo, eu sou um deputado que compõe a base do governo, mas eu tenho a minha visão de sociedade também. Eu nunca escondi isso do governador, a gente tem uma relação de respeito. E tem coisas que eu não concordo, tem coisas que eu, olha, isso aqui podia ser melhor. E tem coisas que eu aplaudo, né? Que eu concordo, eu falo, olha, esse é o caminho. Então assim, mas é uma relação de muito respeito que nós temos. E faz o papel do deputado mesmo, que é essa a beleza, né? Faz o papel do deputado. Trabalhando para o povo, né? Trabalhando muito, nosso mandato é muito produtivo. Nós temos um dos gabinetes mais produtivos da Assembleia. Seja apresentando o projeto de lei, discutindo temas importantes da sociedade. Agora eu sou o presidente da comissão da criança, adolescente e pessoa com deficiência. Por isso eu estou coordenando o código do autismo lá na Assembleia. Vamos falar sobre isso. Sou o relator do orçamento na Assembleia. Sou o vice-presidente da comissão de meio ambiente. Sou vice-presidente da comissão de ciência, tecnologia e ensino superior. Então a gente tem uma vida muito ativa na Assembleia também, como parlamentar mesmo, do processo legislativo. Eu vou pedir licença para o senhor para a gente ir para o intervalo comercial, mas no próximo bloco vamos falar sobre esse mandato, que é participativo, mas também pensa nos municípios. É um mandato que cobra, mas que trabalha muito. Verdade. Nós vamos ao intervalo comercial e já voltamos. Muito bem, você está aí almoçando em casa e nós estamos aqui prozeando, contando um pouco da história do deputado Evandro Araújo. Ele que tem uma vida pautada pela família e pela igreja. Isso é muito legal. E em projetos, eu sempre digo que nós políticos, que todos nós somos um pouco de políticos, temos que fazer política pública voltada para todos. Isso é muito legal. E eu sinto isso no teu mandato. estar sempre perto de quem mais precisa, que é a população. E os seus interesses nunca estão à frente dos interesses da população. Isso é muito legal. Graças a Deus, a gente leva a sério a política, né? Leva a sério e também não deixa subir na cabeça, porque você não nasceu deputado, né? Você não nasceu com mandato, né? Então, assim, até hoje eu vi uma frase interessante do cantor que era do Engenheiros da Vaís, esquece o nome dele agora. Ele é aquela música, toda forma de poder é uma forma de morrer por nada. Toda forma de poder não é uma forma de morrer por nada. E por quê? Porque o poder não é o poder pelo poder. O poder, quando é exercido na perspectiva de uma autoridade para servir, ele não é necessariamente o poder. Ele é um serviço. É um serviço que está em uma posição de destaque. E eu acho que isso é muito interessante, porque tem gente que entende assim, ah, não, agora eu tenho o mandato, é o seguinte, eu mando e os outros obedecem, né? E isso, na minha opinião, está superado. Está superado e é velho. Tem gente que se encanta com isso ainda, sabe? Tanto eleitores quanto políticos. Mas isso, na minha opinião, tem que estar cada vez mais superado. Que aquele que presta um serviço, que é uma autoridade, ele tem sim. Tem que ser respeitado, como o cidadão tem que ser respeitado também, né? E aquele papel, no exercício que ele cumpre, ele precisa ser olhado com respeito, mas também pode ser cobrado, pode ser criticado, pode receber sugestões, sabe? Eu acho que a nova política, a política que a gente precisa no Brasil, é essa política onde as pessoas não se sintam distantes dos políticos, não se sintam, assim, menores, abaixo dos políticos, porque alguém tem um cargo, essa pessoa está acima de mim, sabe? Isso não é verdade, né? A política, ela é fundamentalmente um espaço de servir. Que bacana. Falando em serviço, você tem muitos projetos importantes, projetos que pensam na saúde do povo também, né? Olha, eu sempre, do tempo que eu estou na Assembleia, eu me envolvi com a Comissão de Saúde da Assembleia também, agora acabei ficando na suplência da comissão, mas sempre, Carlinhos, a saúde esteve envolvida nos nossos trabalhos. Por exemplo, nós identificamos na cidade de Sarandi, que é daqui da região, uma situação grave em relação à atenção primária. Fomos ao governador, fomos ao secretário de saúde, e tivemos lá a liberação de um recurso para a construção de novas UBSs. Como também atuamos, estamos pedindo, o secretário Beto Preto se envolveu, fazendo o compromisso do Estado de liberar um milhão e meio de reais por mês para a abertura do novo Hospital da Criança em Maringá. Como também, eu tenho uma profunda ligação com o Hospital Universitário de Maringá, ali buscando equipamentos, colocamos ambulâncias para o Hospital Universitário de Maringá. Acabei de indicar uma ambulância também para ser de um veículo para a Secretaria de Saúde de Maringá. Olhando para isso, não que seja a minha função primeira como deputado, ficar indicando essas coisas, mas se eu tenho um orçamento e a gente percebe que precisa, nós temos que fazer a indicação. Agora, além disso, a gente legisla bastante, a gente trata de assuntos importantes e cobra também as passas do governo quando é preciso em relação àquilo que está faltando, àquilo que precisa ser realizado. O senhor tem vários projetos importantes, um deles o cordão do girassol, né? De girassol, né? É, o cordão de girassol, como eu sou o presidente da Comissão da Criança, Adolescente e Pessoa com Deficiência, ele é um instrumento auxiliar, Carlinhos, que a pessoa usa aqui um cordão, né? Tem um crachá de identificação também. E ali é um símbolo bonito do girassol, que hoje praticamente no mundo inteiro, ele é usado por pessoas que têm alguma doença oculta, algum transtorno oculto, alguma deficiência oculta. Quer dizer, você está vendo a pessoa, você não consegue identificar um transtorno, uma síndrome com os olhos, mas você vê, usando aquele cordão, aquele instrumento, você consegue identificar essa pessoa e dar prioridade na fila do banco, saber lidar numa situação de conflito, numa espera de uma consulta médica. Enfim, são várias situações, às vezes, na fila do supermercado. Tem várias situações em que a gente precisa aprender a lidar com essa realidade que não é nova, mas que está muito mais presente na sociedade, que são as pessoas que têm autismo, que têm algum transtorno, alguma situação assim. Com relação ao autismo, o senhor está tramitando uma lei agora, né? Eu estou coordenando um trabalho coletivo na Assembleia. Nós juntamos 11 leis, 43 projetos de leis, para criar o Código do Autismo na Assembleia. O que é isso? São leis de diferentes parlamentares, homens e mulheres ali, deputados e deputadas, e conversando com o deputado Traiano, o presidente, nós decidimos trabalhar numa lei só, todos os projetos, criar um código que pudesse fortalecer a pauta dos autistas no Paraná. Porque, senão, cada um atira para um lado, cada um quer discutir um tema e fica fraco. Se nós tivermos um texto forte, completo, coeso, a gente pode cobrar mais a atuação do governo do Estado. Então, nesse texto, que nós já protocolamos, que tem 133 artigos, ali tem assuntos como a necessidade do diagnóstico, o mercado de trabalho, a questão da discriminação, a questão do censo, contagem da quantidade de pessoas que nós temos com laudadas no Paraná, a questão da identificação, uma série de benefícios. Então, são assuntos que vão estar nesse Código do Autista, principalmente a presença da Secretaria de Saúde e Educação, que nós queremos um compromisso do governo do Estado para poder montar estruturas para atender pais e mães que hoje não sabem na porta de quem vai bater. Porque são muitos casos de autismo, Carlinhos, hoje. E não é um projeto do Ivan Daraújo, é um projeto de todos os deputados. Nós já temos 44 assinaturas e todos os 54 devem assinar. Por quê? Porque são ideias de vários gabinetes. Não é de um gabinete, não é do meu gabinete, é de vários gabinetes. E nós estamos agora na fase de escutar a comunidade, associações, entidades, pais e mães de autistas. E vamos, após escutar essa comunidade, ter uma comissão de cinco parlamentares que vai finalizar o texto, que deve ser o texto mais completo do Brasil, em termos de estados, não tem nenhuma experiência dessa acontecendo nos estados do Brasil. Vai ser o texto mais forte e mais bem escrito do Brasil acerca do autismo. E precisa, né, deputado? Hoje os pais estão realmente... Tem hora que eles não sabem o rumo a tomar, né? E cada cidade cria a própria lei e acaba virando... O que quer dizer? Não tem um norte, né? E está muito incidente, né? A prevalência está sendo muito alta da manifestação, né? Das pessoas dentro do espectro, do transtorno do espectro autista. Então, assim, a gente precisa fazer alguma coisa. A Assembleia está tentando dar a sua contribuição. O senhor é presidente da comissão da criança e da adolescência. Criança, adolescente e pessoa com deficiência. A criança e a adolescente hoje? Hoje falta um pouco do Estado, não falta? Falta a gente ter um olhar e colocar melhor, mais bem definido, o orçamento da criança e adolescente. Eu digo isso porque a gente é uma sociedade que, embora a gente fale muito da valorização da criança e da adolescente, as políticas públicas precisam ser mais claras. A gente precisa gastar melhor o recurso. O recurso, por exemplo, com os contraturnos, com os programas que possam dar opção, que possam incluir, por exemplo, atividades esportivas. A gente não tem ainda, Carlinhos, uma estrutura no nosso país e no nosso Estado de uma inserção da criança no mundo do esporte via escola. A gente tem os jogos escolares, que é uma coisa legal, mas a gente ainda não soube investir e qualificar essa política onde a gente pode, por exemplo, descobrir talentos, onde a gente pode tirar o jovem da rua, a gente pode dar opção para ele. Então, nesse sentido, a gente ainda deve para a criança e para o adolescente e para a pessoa com deficiência também. Então, assim, é a nossa luta, a nossa caminhada nesse sentido. Deputado, os pedágios vão voltar. E eu sei que você tem uma visão sua com relação aos pedágios e defende essa ideia. Você conseguiu chegar num parâmetro próximo daquilo que você buscou e lutou? A gente conseguiu apontar vários erros no projeto que estava proposto. Primeiro, nós denunciamos os abusos do modelo que acabou. A quantidade de vidas ceifadas pelas obras não realizadas, a corrupção, a mistura de papéis com agentes públicos se envolvendo na concessão. Uma coisa que foi horrível para o Paraná, uma experiência triste. E nós alertamos que o novo projeto tinha erros. Alguns deles foram corrigidos. Nós fomos ao Tribunal de Contas da União porque quem vai agora, quem está agora coordenando a concessão, ela está sob a responsabilidade do governo federal, não é mais do estado. Então nós procuramos a instância competente que é o governo federal, a Agência Nacional de Transporte Terrestre, o Tribunal de Contas da União, e fizemos os apontamentos. Teve mudanças? Teve. A gente concordou com tudo? Não. Mas também a gente não ia conseguir tudo, mas nós tivemos melhoras. No entanto, eu digo assim, o projeto, a nova concessão será melhor do que a anterior, porque o Brasil adquire mais experiência, inclusive, para fiscalizar esses contratos. Mas o Brasil ainda precisa, na minha opinião, amadurecer muito. Nós temos que ter uma relação equilibrada à luz do interesse público entre concessionário, sabe, e os interesses públicos. O interesse público, porque ainda tem muita gente querendo usar a concessão para ganhar muito dinheiro e não entregar aquilo que deveria entregar. Que é tudo que nós não precisamos. É pago por aquilo e não entrega aquilo que deveria. Começa a entrar na justiça, alegar desequilíbrio econômico-financeiro e tal. O que nós queremos é que esse novo contrato, que ele seja um contrato muito fiscalizado e que ele seja cumprido. Se ele for cumprido, a gente já ganhou. Pessoal, deputado, nós estamos chegando ao final. Eu queria que você, tem um minuto aí, eu queria que você falasse com o pessoal que está em casa aquilo que você pensa, o que você pretende para o nosso Paraná e nos próximos anos. Eu quero agradecer muito esse espaço, cumprimentar as famílias que nos acompanham aqui na hora do almoço, nesse programa tão legal e que dá oportunidade para a gente falar de tanta coisa boa. E dizer que o nosso sonho para o Paraná é de um Paraná cada vez mais justo e fraterno e solidário. A política existe para melhorar a vida daquelas pessoas que mais precisam, da consulta médica, do exame especializado, da média e alta complexidade, da vaga no hospital. A política existe para que as estradas sejam melhores, no caso, no âmbito do Estado, para que as rodovias sejam mais seguras, para que a gente possa não ter parente nosso perdendo a vida por falta de uma obra que deveria existir, para que as escolas sejam em ambientes mais adequados, a estrutura predial seja melhor. A política existe para melhorar a vida das pessoas e quem mais precisa da política é aquele que não pode pagar um plano de saúde, que não pode pagar uma escola particular e que tem a necessidade de que esse espaço que é de todos seja melhor cuidado. Então a política existe para isso e eu desejo que o Paraná seja melhor, que respeite o meio ambiente, a gente tem a nossa causa ligada às questões ambientais, a questão da reciclagem. A gente precisa lidar melhor, o pessoal está em casa agora almoçando, cuidar do resíduo, não misturar, separar, fazer a coleta, colocar disponível para a coleta de maneira adequada, cuidar dos rios, dos fundos de vale, das minas, fazer esse cuidado é isso que nós precisamos, que a gente possa pensar que não é só a nossa geração que vai viver, as gerações que vão vir aí precisam de que o meio ambiente seja melhor e que a gente possa ter um lugar melhor para todos viverem de maneira fraterna. Deputado, obrigado, obrigado mesmo, uma experiência bacana, já era teu fã, agora fico meia mais ainda, e você que está em casa, muito obrigado e até o próximo sábado. Band Entrevistas, oferecimento, Cressol. Vem junto, somos a Cressol.